Ator mexicano foi encontrado morto no México, segundo o site do jornal Ei Universión. O ator foi baleado enquanto estava em um carro com um amigo, o publicitário Omar Girão, que também foi encontrado morto. O apresentador e ator mexicano Renato Lopes foi encontrado morto. Parentes de Renato e Girão já haviam denunciado o desaparecimento dos rapazes. De acordo com o site do jornal Ei País, policiais acreditam que eles foram vítima de uma emboscada. Enquanto dirigiam por uma estrada, o carro em que eles estavam foi encontrado por moradores da região.